Ele me fechou com o carro, me deu uma fechada e eu fui obrigado a parar com a moto, senão eu ia bater no balão. E daí ele falou que eu tinha que entender que aquilo era um assalto e ele pegou meu celular, o meu dinheiro e fez eu entrar no carro. Ele trouxe você pra cá, o que que aconteceu? Ele pediu pra tirar minhas roupas que ele ia levar de casa. Eram 11 horas da manhã, quando o criminoso chegou até aqui, esse salão, entrou tranquilamente, pediu para ser atendido porque queria cortar o cabelo. Ele não aparentava estar nervoso, foi aí que ele cortou o cabelo e depois de ser atendido, anunciou o assalto e foi além. Eu achei que ele ia embora, pegar o que ele queria lá e fosse embora. Não, ele voltou, com a mochila, amarrou a gente e fez o que ele quis fazer. A polícia mantém a caçada ao maníaco da parede, o homem que assaltava, espancava, violentava mulheres na região de Campinas e depois de fazer tudo isso, escrevia passo a passo dos abusos na parede de um local que servia de cativeiro na cidade de Elias Fausto. Homem procurado. E o Brasil Urgente continua, neste caso, trazendo todos os detalhes para você. Muito boa tarde, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia. Terça-feira, terça-feira chegou, hein? Terça-feira, dia 27 de maio ainda? Eu estou passando o carro na frente dos bois aqui. Já ia falar de junho, mas junho está chegando com a Copa do Mundo, com as soluções, vantagens e também os problemas que, infelizmente, devem vir acompanhadas. Olha, me dá as imagens desse caso aí, Oney, porque desde a semana passada, o Brasil Urgente, aqui em Campinas, para toda a nossa região, também para todo o Brasil, acompanha o caso desse maníaco. Um maníaco, né? Com todos os predicados, com todas as características de um maluco, né? De um cidadão que jamais poderia conviver junto à sociedade. Jamais poderia conviver junto a outras pessoas na nossa sociedade. A princípio, segundo a própria investigação da polícia, é possível que ele tenha feito aí vítimas na cidade de Elias Fausto, em Indaiatuba, e pode ter ido além, pode ter feito vítimas também na cidade de Salto, aqui na nossa região, entre a cidade de Indaiatuba e Itu. Algo terrível, terrível, porque são crimes executados com grau de frieza, né? E também de ousadia de alguém que algum problema de cabeça tem, velho. É a única explicação, a única explicação. Hoje a nossa equipe esteve nas ruas, está em Campinas o repórter Lucas Martins, que daqui a pouquinho falará conosco no Brasil Urgente para Campinas e região. Também a Andréa Marques, a equipes divididas para trazer a informação. O Lucas, me parece, conseguiu informações importantes sobre o andamento do caso. A Andréa Marques conversou com novas vítimas do maníaco, outras vítimas que ainda não haviam aparecido, não haviam aparecido, né? Vítimas traumatizadas pelo resto de suas vidas. Pelo resto de suas vidas, diga-se de passagem, vivendo os piores momentos, né? Talvez que nunca pudessem imaginar para a vida delas. Tem até uma garota de 16 anos, gente. Uma garota de 16 anos foi abusada por esse maníaco, por esse sujeito aí asqueroso. Porque não dá para falar outra coisa. Não dá para falar outra coisa. Olha, estou esperando a sua participação. Pode acessar aí o Facebook, facebook.com barra rodrigo.salomon.790. Também pode acessar o Twitter, twitter.com barra rodrigo.salomon ou simplesmente arroba rodrigo.salomon. É o rodrigo.salomon.790 no Facebook ou arroba rodrigo.salomon no Twitter. Estou esperando a sua participação, o seu comentário. Lembrando que a partir de hoje, toda a programação aqui do Brasil Urgente, do Bande Cidade, da Bande Campinas, também está na internet, ao vivo, para você acompanhar. O link está lá, olha. No Facebook e no Twitter tem o link. É só clicar no link e você vai acompanhar o nosso programa ao vivo aqui na tela da Bande. Está combinado? Está combinado? Está combinado?